e seja bem-vindo seja bem-vinda a mais um momento de fé eu sou o bispo joab de melo e venho trazer sobre a sua vida agora mais um momento de fé palavra mais oração o resultado é vitória o relógio marca meia-noite nós estamos na quinta noite da poderosa campanha com tema o destravar de Deus você que chegou até este momento de fé e está aí passando por situações na sua vida em que não está entendendo porque que tem sido tão difícil para você e às vezes pensa que não vai conseguir vencer estas batalhas fique comigo até o final deste momento de fé pois eu tenho a palavra da parte de Deus para o teu coração mas antes de nós estarmos meditando na palavra desta quinta noite do destravar de Deus eu quero convidar a você juntamente com sua família e amigos que ainda não são escritos em nosso canal a se inscrever agora ativar o Sininho das notificações e clicar em todos para que todas as vezes que nós entrarmos com mais um momento de fé você seja notificado e venha participar juntamente conosco deixe o seu joinha o like para fortalecer o canal e escreva o seu pedido de oração após escrever a palavra profética palavra mais oração o resultado é vitória assim você estará profetizando que após este momento de palavra mais oração o resultado da parte de Deus para sua vida e família em todas as áreas e sentidos será de grandes vitórias vamos meditar na palavra desta quinta-noite de campanha de fé Lucas capítulo 13 versículo de número 10 e ensinava no sábado numa das sinagogas eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito tinha um espírito de enfermidade havia já 18 anos e andava encurvada e não podia de modo algum endireitar-se vendo a jesus chamou a si e disse-lhe mulher estás livre da tua enfermidade e impôs as mãos e tomando a palavra o principal príncipe da sinagoga indignado porque jesus curava no sábado disse a multidão seis dias e não leva para beber água e não convinha desatar desta prisão no dia de sábado e não leva para beber água e não o sábado esta filha de abrão a qual há 18 anos satanás mantinha presa e dizendo isto todos os seus adversários ficaram envergonhados e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele queridos aquela mulher ela tenta a sinagoga no dia de sábado e naquela época eles praticavam com muita com muito empenho com muita delicadeza e a questão de guardar o sábado e segundo a bíblia a situação daquela mulher ia de mal a pior e já estava 18 anos naquele sofrimento é preciso nós entendermos que a bíblia mesmo diz que o senhor o deus da bíblia é senhor do sábado entende-se que o servo tem que obedecer ao seu senhor jesus está sobretudo e todos ele poderia operar milagres e pode no momento e no dia que ele quiser porque ele é deus mas não ficaram satisfeitos porque jesus viu a mulher todos que estavam ali tinham visto aquela mulher mas nenhum deles se importavam com a situação daquela mulher nenhum deles tomou uma atitude para ajudar aquela mulher para estender a mão para aquela mulher e quando jesus decide olhar para ela e mudar a história dela e eles não ficaram satisfeitos mas jesus repreendeu o mal que estava sobre a vida daquela mulher impôs as mãos sobre ela e ela foi liberta a enfermidade foi embora o mal foi embora e ela glorificou a deus porque recebeu seu milagre a partir daquele dia a vida daquela mulher nunca mais foi a mesma jesus colocou um ponto final naquele sofrimento naquela dor naquela aflição naquele sentimento de incapacidade e diariamente muitos estão sofrendo nos dias de hoje sabemos que nem todas as enfermidades são espirituais mas causam dores e prejuízos que às vezes são irreparáveis quem sabe a tua luta o teu problema que você está enfrentando não faz 18 anos mas faz dois anos três anos outros dez anos mas para deus não importa o tempo quanto tempo faz quando deus decide abençoar alguém nada e ninguém pode intervir eu quero profetizar sobre a sua vida através desta campanha que ao chegar até este momento de fé o deus da bíblia olhou para você e ele não fez como os homens fazem que conhece as nossas dores os nossos problemas mas não estendem as mãos para nos ajudar a vencer mas o deus da bíblia mas o deus da bíblia olhou para você nesta nesta madrugada de fé e ele te viu e ele se importa com você e me colocou aqui como instrumento nas mãos de deus para dizer a você que você está livre deste mal este mal que te cerca esta angústia esta aflição este problema esta perseguição deus está destravando neste momento tudo que te impede de vencer na vida tudo que te impede de prosperar tudo que te impede de ser feliz Deus está desatando através do poder da palavra e nós vamos levantar um clamor a deus e seja qual for a área da sua vida seja lá qual foi o problema a enfermidade a dor seja qual for 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 o tempo que se faz Deus entrará com providência para lhe abençoar você crê nisso você toma posse desta palavra então escreva nos comentários abaixo o teu pedido de oração agora e escreva a palavra profética porque nós vamos orar porque nós confiamos o deus vivo e acreditamos que palavra mais oração o resultado será de vitória na sua vida vamos orar agora é momento de falar com deus senhor meu deus e meu pai diante da tua presença deus eterno nós nos colocamos agora eu intercedo meu deus por todas estas vidas que clamam apresenta ao senhor todos os pedidos de oração todas as causas que foram colocadas diante do senhor deus eterno poderoso digno de honra de glória de louvor de adoração de exaltação é o senhor que reina que governa é o senhor que derrama das tuas bênçãos sobre o teu povo ó deus da bíblia o senhor conhece os nossos corações tu sabes o que cada um dos teus filhos estão passando a deus eu clamo agora por todas essas vidas por todos estes pedidos de oração de vidas que clamam em tua presença eu intercedo agora pelo antônio bispo e família eu intercedo pela josélia santos silva e família eu intercedo pelo tadeu eu intercedo por dione isabel pela magdala Deus da bíblia eu intercedo pela tatiana entra com providência na vida da tua filha eu intercedo pelo gabriel salim e família entra na causa financeira espiritual sentimental conjugal ó pai daqueles que também clamam Deus da bíblia eu intercedo agora por cada um daqueles que colocam ó pai e apresentam os seus pedidos diante deste momento de fé eu intercedo pela rosa flores e família eu intercedo por emiliano carli pela carli emiliano pela carla emiliano e família abençoa tua filha ó Deus em todas as áreas prospera abre as comportas do céu sobre o teu povo eu intercedo pela fabiana e família pela rosângela miranda e família se com a tua filha ó Deus da bíblia corta os laços do inimigo eu intercedo pelo alfra marinho e família eu intercedo pela joseli araújo santiago e família ó Deus eterno eu intercedo agora pela analese araújo da vitória a tua filha ó Deus da bíblia Deus de paz de poder e de autoridade eu intercedo agora pela rosângela santana miranda o arnaldo rosa luiz fernando miranda amanda cristina miranda paulo vitor miranda julio césar silva diego silva rosa maria santana abençoa essas vidas ó Deus eu intercedo por cada um eu intercedo pela edite lacerda e família ó meu deus e meu pai o senhor é o mesmo ontem hoje eternamente eu intercedo pela sueli santos e família ó Deus da livramento ao teu povo eu intercedo pela rosa e família pela rosa flores pelo elton feitosa pela bigail pela ana catarina meu deus e meu pai meu deus e meu pai eu intercedo pela rosa e catarina quevedo e família e que cada uma destas vidas ó pai recebam do senhor o seu milagre a sua benção e que o destravar de deus venha sobre cada um em o nome do senhor jesus amém e amém você pode dizer amém compartilha este momento de fé com alguém que você tanto ama eu aguardo você amanhã neste mesmo horário a meia-noite na sexta-noite desta poderosa campanha de fé o destravar de deus e não se esqueça que palavra mais oração o resultado é vitória